Fábrica de vestidos a partir de R$ 45,00, temos cada um mais nenhum do que o outro, temos camisa de R$ 30,00, nós estamos aqui no Shopping VHT, Rua Vitor Hugo, como referência nós temos o Shopping Valtier Popular, o Shopping Valtier Premium, de lá pra cá, R$ 358,00, vem comigo! Aqui vocês vão encontrar diversos modelos direto do fabricante, com um preço especial se você revende, vestidos a partir de R$ 45,00, camisas a partir de R$ 30,00, vem comigo! Que maravilhoso, lindo despojado, uma excelente gramatura, e a estampa está cada uma mais linda do que a outra, por R$ 55,00, modelando até um Niki 44,00. Conjunto kimonos também temos aqui, com calça, olha só, temos mais opções de estampas, modelinho forrado a calça, o conjunto saindo por R$ 70,00, modelando até um 46,00, mas não para não! Aqui temos tantos modelos lindos, olha só que maravilhoso, esse aqui também, de alcinha forrado aqui por dentro, por R$ 55,00, temos variantes de estampas, e a loja trabalha com um diferenciado incrível, olha esse aqui também que está show, com detalhe diferenciado aqui para fazer amarração, lindo demais, olha, ele tem essa sainha com um leve franzidinho, com uma excelente gramatura, por R$ 55,00, variantes de estampas, aquele mais comportadinho, que atende uma moda evangélica, uma moda cristã, por R$ 45,00 forrado, lindo, tem variantes de estampas, bem soltinho, e temos um que está chique demais, olha o diferenciado da peça, com cintinho, com fivela, os botões também, olha, todo diferenciado da peça, combinando o botão com a fivela do cinto, um tecido mais social, que não amassa, por R$ 45,00, está ajustadinho aqui com o cinto, modelo até R$ 1,42,00. Agora, para tudo, para um conjunto que está roubando a cena aqui, até mesmo que o valor, meus amores, olha, está muito barato, o conjunto por R$ 40,00, modelinho com alça, com esse babadinho, com bojo, a saia longa, forrado, vocês não tem noção, qualidade excelente, uma excelente gramatura por R$ 40,00, ou conjunto, para tudo, né, e tem variantes de cores, maravilhoso também, esse aqui, olha, tem um corpinho de lastec, uma qualidade excelente, novo escolinho, bem encorpado, forrado, olha o saião, por R$ 55,00, os modelos vai modelar aí, de R$ 1,42,00 até um manequim R$ 44,00, tá bom, meus amores? Temos mais opções aqui, olha, esse aqui, que é um estilo mídia, olha, com a excelente gramatura, e ainda é forrado, são peças chiques, peças de boutique, uma peça mais sofisticada, então, se você revende aí na sua loja, aproveita, meus amores, esse modelinho aqui, incrível, está saindo por R$ 45,00, é show demais, né? Olha esse aqui também, com decote V, a alça regulável, que é show, olha a elasticidade aqui, modelando até um R$ 44,00, forrado, várias estampas, e tem esse detalhe aqui, diferenciado, por R$ 55,00. Os modelos vão modelar de R$ 1,42,00 até um manequim R$ 44,00. Nós temos um aral aqui, que está repleta de modelos, temos, olha, estilo chemise, com manguinha curta. Aqui nós temos chemise a partir de R$ 40,00, R$ 45,00 com fivela, com cintos, R$ 45,00 vestidinhos, e temos chemise na manga longa, por R$ 35,00. Eu já dei a notícia boa, que nós temos vestidos longos, de R$ 45,00, é direto do fabricante, então, se você trabalha com peças de boutique, meus amores, olha, já vem conferir comigo, que show esse vestidinho, ele tem essa pala de lasteque atrás, confira aqui, olha, que é forradinho aqui por dentro, com alça de babadinho, forrado, R$ 45,00, e já tem cores da nova coleção, para final de ano. E além dessa notícia boa, meus amores, os modelos são forrados, é para você aproveitar e ganhar dinheiro mesmo, veja que o branco não tem transparência nenhuma, é forrado, uma excelente gramatura, com bojo, R$ 45,00, temos diversas cores, que você vai conferir tudo via WhatsApp no catálogo, não perca essa oportunidade. Olha só que maravilhoso também, aquele modelo mais comportado, que atende uma moda cristã, uma moda evangélica, forrado aqui por dentro, olha, olha a gramatura desse vestido, comportadinho, forrado, por R$ 60,00, tem cores diversas. Cores, meus amores, não falta aqui não, olha só as estampas, cada uma mais linda do que a outra, esse preto com nudo também está show, os modelos vai de R$ 42,00 até R$ 44,00, modelando aí, tá bom? R$ 60,00 no atacado, presencial acima de 5 peças, para enviar acima de 10 peças, já envia para todo o Brasil. As estampas estão cada uma mais linda do que a outra, e repare que esse modelo aqui, ó, já tem essa pala, com alcinha regulável, uma excelente gramatura, variantes de estampas, olha só, esse preto com nude, que maravilhoso, R$ 55,00, modelando até o manequim 44. Camisas, temos aqui, uma excelente gramatura, olha só o modelinho, coleção verão, por R$ 30,00, temos também na manga longa, também R$ 30,00, e tem cores lindas para você aproveitar. Meus amores, camisa de R$ 30,00, e de R$ 30,00 na manga longa, tá show demais, então aproveita, para comprar via WhatsApp, é fácil, acima de 10 peças, a loja envia para todo o Brasil. As cores estão cada uma mais linda do que a outra, com detalhe, ó, que você pode prender aqui, é apenas R$ 30,00. E na manga longa, temos diversas cores, olha que maravilha de cor, meus amores, ó, cores lindas, na manga longa, temos aqui, é para você aproveitar mesmo e fazer sucesso, porque uma camisa dessa, lindíssima, por R$ 30,00, dá para ganhar dinheiro mesmo. Ó, chemise, cada um mais lindinho do que o outro, temos diversas cores, ele acompanha a faixinha, eu mostrei ali em cima para vocês, na manequim, ó, de cima a baixo, com o botão funcional, acompanha a faixinha com fivela, tem variantes de cores, meus amores, por R$ 45,00, e ele é grandinho, hein, modelando aí até um R$ 46,00, até um pouquinho mais, tá bom? Se eu passar o dia inteiro aqui, eu ainda não mostro todas as cores, todas as estampas, não mostro não, meus amores, porque são muitas assim, ó, mas você pode conferir tudo via WhatsApp no catálogo. Eu já estou encantadíssima com tantas cores lindas, ó, tem mais opções. Eu já estou encantada com tudo aqui, meus amores, ó, é direto ao fabricante, peças de boutique, sofisticada, então se você trabalha com essas peças, já vem comigo conferir, cada vestido mais lindo do que o outro, aquela estampa coleção farm, olha que maravilha, meus amores, ó, com bojo, alcinha regulável, olha só, tem elástico atrás, lasteque atrás, diversas estampas, é pra você fazer sucesso mesmo. Olha só as estampas que estão lindas, até pra final de ano, modelando até um R$ 40,00, R$ 42,00, por R$ 55,00, olha esse aqui, que maravilhindo, maravilhindo, né? Já corre, aproveita, já garanta as suas peças, já. Aquele de alcinha que eu mostrei no início do vídeo, tem mais opções de estampa, as estampas da nova coleção, pra final de ano, temos aqui, olha só, as opções, cada uma mais linda do que a outra, estampa mais clarinha, pra Réveillon, pra ano novo, R$ 45,00, é pra fazer sucesso mesmo. Cada modelo mais linda do que o outro, é direto ou fabricante. Presencial atacado, três pecinhas, você pode variar, você pode até levar para seu próprio uso mesmo, ou para revenda. E pra enviar, a loja também envia para todo o Brasil, acima de dez peças variadas também, que é o legal, tá bom? Peças de boutique, chique, pra você arrasar com preço de fábrica. Vindo à loja, fala que você veio através da Superchique, pra ajudar no meu trabalho, e lembre-se que a loja envia. Deixa aí um like, inscreva-se no canal. Beijo, beijo!